Eu tô rolando, hein? Quero ver quem vai! Quero ver quem vai! Olha que tão gostoso, mano. Quero ver quem vai! Ai, caralho. Bata, cara. É o trapo. Pronto. Pronto. Fica, rapa. É. Quebrou, né? Pode ser. Fica, rapa. Vai, vai, vai. Fica, rapa. Fica, rapa. Fica, rapa. Fica, rapa. Fica, rapa. Fica, rapa. É. Fica, rapa. Fica, rapa. Rapaz, rapaz, rapaz. O menino do cabelo ruim. Não vai precisar colocar. E aí, Leno, vamos ver quanto é o Liu Wei, vamos ver quanto é o Liu Wei. Agora ficou mais difícil. Ele é pequeno. Ô, Budi, olha o Liu Wei na sala. Liu Wei? Acabou de chegar. Valha! Foi bom. Vem, vem, vem! Certo! Quato! Vem, vem, vem! Lá, vem, vem! Boa! 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 Calma aí! Chegou mais um aí? Chegou! Todos aqui concordam colocar contra o Enno na última racha? Pode colocar, trocou! Liu Enno na última racha contra o Enno então! Chega! É o Liu Enno! 3, 2, 1... 3, 2, 1...